Olá galera, meu nome é Emerson, mais conhecido como Blogjammergeek, mais uma vez quero agradecer a todos pelas visitas, por estar curtindo a página, deixando seus comentários no vídeo, muito obrigado mesmo. Cara, como já declarei em vídeos anteriores da edição de Colecionador do Diablo, sou fã, incondicionado desse jogo, encontrei mais um item raro, cara, um item do mini anjo de Tirael, cara, quem joga sabe o que eu tô falando, o anjo aí que se torna humano pra estar ajudando os humanos contra o combate do mal supremo. Quero agradecer, primeiro, cara, primeiramente a esse cara aqui, velho, ao Summer Sun, cara. Ele vende produtos em um site aí de comércios eletrônicos, aqui ó, tem todos os dados dele, peraí, deixa eu segurar aqui que assim é melhor, aqui, acho que assim dá pra ficar com foco legal. Summer, muito obrigado, cara, valeu mesmo, realmente deixei de ser cliente e tornei o seu amigo, seu parça, seu brother, valeu. Cara, vamos lá, vamos ver qual é que era essa caixinha aqui, a site show, os caras conceituados aí em produtos de action figure, a princípio o produto vem muito bem protegido nesse isopor, vocês podem ver, certo? Vamos ver aqui, cara, olha só, velho, que maneiro. Olha só. A espada, o anjo, o próprio anjinho e a pedra que tem os símbolos, cara. Celestial, velho, muito legal, velho. Vamos lá. Olha, vamos ver. Um produto rico em detalhes, pra quem é fã do jogo, um item de colecionador muito legal, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, cara, olha só. Muito legal, muito bem trabalhado, acabamento fantástico. Aqui temos a espada, aqui tá certo? Deixa eu ver aqui. E a pedra tem todos os patrocinadores, os patrocinadores do produto. Cara, o produto é muito simples de montar, basta você colocar a espada aqui nas mãos de tirael, tem um buraco aqui na pedra que você encaixa e tá aqui, cara. Deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês verem aqui, ó. Beleza. Tá aí, cara, um produto pra quem é fã do jogo Diablo 3, um item de colecionador que vocês devem ter em sua coleção também. Espero que vocês tenham gostado. É uma edição rápida de colecionador, um produto bem fácil de montar, simples, mas muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.